No último sábado, um incêndio florestal começou a se espalhar nas imediações da localidade da exposição, em Ipu, Ceará. As condições climáticas desfavoráveis, com temperaturas altas e ventos fortes, contribuíram para a rápida propagação das chamas. O incêndio ameaçava a fauna, a flora e as propriedades locais. Assim que notificado, o governo municipal, através das suas secretarias municipais de meio ambiente e turismo e da autarquia municipal de trânsito, em parceria com a APA da Bica do Ipu, imediatamente iniciaram o protocolo de emergência ambiental e mobilizaram recursos essenciais para conter e eliminar as chamas. O trabalho árduo e coordenado das equipes de brigadistas resultou na proteção eficaz de ao menos 500 hectares de vegetação, evitando danos irreparáveis ao meio ambiente local. Para maiores informações, acesse o nosso site, www.ipunoticias.com.